DDD 3399111443, enche o telão. Oi, boa tarde, Nico. Eu sou a Cacilane. Manda um abraço pro pessoal de Freigaspar. Viva Freigaspar. Manda uma balança pra lá, né, Lamone? Pode, né? Pode. Balança Freigaspar. Próxima. Boa tarde, Nico. Você é seu Nota 1000. Manda um abraço para minha esposa, Sheila Pains. Hoje está comemorando mais um ano de vida. Ela é do bairro Santa Terezinha. É a mamãe do Gusta Pains. Gusta Pains é o arroba dele. Sigam esse homem aí. Arroba Gusta Pains. Edson Medeiros, um beijo. Um beijo na Sheila Pains. Mamãe do Gustavo. Gustavo deve estar preparando um presentão hoje. Hoje ele gasta. Boa tarde, Nico. A gente entregou o presente, Gustavo? Desculpa, filho. Perdão. Eu também erro, tá, Gustavo? Boa tarde, Nico. Erro um pouco, mas erro. Boa tarde, Nico. Ontem eu encontrei os mais lindos no Mamudão. Mais lindos? É, errou outra vez. Olha lá, manita. Até com a máscara lá para não ver. Ah, o lindão aqui. O lindão. Esse aqui é bonito, né? Hein, Gabigol? Aí, Gabigol. Já a cleção do Vila Bretas. 2x0 para cima do Rezendinho. Rezendinho não, rapaz. Rez... Em cima do Rezende. Menosprezo o adversário, não. Enquanto você menosprezo o adversário, você menosprezo a sua própria vitória. O Democrata ganhou de 2x0 com soberania do Rezende do Rio de Janeiro. É um time massa. O Democrata passou, partiu para cima. A foto aí, o Jaclasson. Quem que você confundiu aqui, Gustavo? Quem é o Flávio aqui na foto? O Jaclasson é esse aqui? O Jaclasson é esse aqui? Esse aqui é o Flavinho, moço. Flavinho, o Miguel. E o Miguel, não. O Ivan, Flavio, Ivan e o Jaclasson. É, Jaclasson. Vocês meninos gostam de conectar a foto dos outros. Boa tarde, família do BG. Aí, Lamone. É o Anderson de novo aí, ó. Nico, quero agradecer a Deus por mais um mês ao lado dessa mulher que tem um incrível coração. Ele diz, pretinha, te amo. Obrigado por tudo. É o Anderson. Diz que tá falando, chamando os outros assim. O Anderson é um negócio de crime, né não, Lamone. Não pode ficar falando isso, não. O Anderson Fernandes de Iguaçu. Balança, meu patrão. Sobe o som, Gabigol. Ué, que conversa é essa aí, Gabigol? Quem tá falando ali? Hã? Esse homem tá querendo apresentar o balanço também, lugar do Saulo? Sei o quê, não sei o quê. Olha lá. Sei o quê, balança, meu patrão. Sobe o som, Gabigol. Que conversa é essa, gente? Vai lá, Mone. Gabigol só obedece a mim mesmo aqui. Gabigol obedeceu o Saulo ontem? Claro que não. Saulo, manda aqui também, enfim. Tá achando o quê? Parabéns, Nico. Esse é o melhor programa de jornalismo do Leste de Minas. Falou, tá falado. Adriano do bairro São José, governador Valadares. Adriano, põe sua foto lá, moço. A gente vê como é que você é, ué. É, ué. Próxima. Oi, Nico. Eu sou a Laura do bairro Palmeiras e gostaria de mandar um abraço pra minha mãe, Luzia. Laura, mandando um beijo pra Luzia, mamãe dela. Lá no Palmeiras. Viva o bairro Palmeiras. Tô precisando lá visitar a mãe da Rayane, rapaz. Ah, meu Deus do céu, tem que ir lá. Boa tarde, Nico. Aqui é o Nício do bairro Betânia. Queria que você mandasse um grande abraço pro meu esposo Fabrício. E dizer que amo muito ele e minhas filhas Stephanie e Felícia. Ó, Felícia. Ainda fala Felícia, eu sou Felício. É, é de felicidade, de Felice. Felite. É. Eunício, um beijo pra vocês aí no Betânia. Boa tarde, Nico. Aqui é Elizabeth de Almenara. Ô, Elizabeth, tudo bem com você? Você só nota mil. Nico, manda um abraço pros meus filhos. Kaelen, Fernando e Victor. Mandou três emojis com coraçõezinhos ali, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rosimeire e moro no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Santana do Paraíso também é audiência nossa lá, ó. Graças a Deus. Forte. Adoro assistir o seu programa. Você nota mil. Deus abençoe você grandemente. Próxima. Boa tarde, Nico. Mandou um abraço pros meus filhos Pietro e Alice. Seu programa é nota mil. Sou de GV. Samara. Olha lá, passaram o batom pra fazer o... É, pra mandar foto com um beijo pro balão geral. É isso mesmo que o pessoal faz lá, Munier. Boa tarde, Nico. Mandou um alô pra minha esposa, Cida, e pro meu filho, Ryan. O Y tem som de I, então ele quer que fala Ryan. Boa tarde, Nico. Momento gramatical. Mandou um alô pra minha esposa, Cida, e pro meu filho. Antes que eu falar, ele entra parênteses. O Y tem som de I, I. É, no caso, o nome do seu filho, né? Porque pode ser Ryan também. Mas ele quer que fala com som de I, na Munier. E por que ele não pôs com I, então? Ei, ei, diretor. Olha o que ele me falou aqui, ó. Abraço pra esposa, Cida, não sei o quê, não sei o quê. Pro meu filho, que o Y tem som de I, mas eu quis colocar Y. Só pra confundir. Som de Italflotone, bairro Morneu, Pimenta. Seu programa é nota... Um milhão. Vai colocar mil? Ele quer que abaixa a minha nota pra ele ver. O Admilson, você não baixa nota nenhuma, não, rapaz. É um milhão mesmo. Você que falou, Ryan, com som de I, colocasse com I. Ixi. Quer ver ele lá no cartório? Não, não, deixa do jeito que tá. Lamonier com Y. Lamonier. O meu é Nicomedes. N-I-C-O-M-E-D-S. Tudo com som de S. Tudo normal. Não. Se a minha mãe colocasse Nicomedes com Y, era Nicomedes. Hã? O homem mandou pro intervalo, disse que não é pra brigar com o telespectador, não. Não, eu tô brigando com o telespectador, não. Eu sou só conversando, não é, não? É. Deixa eu mandar um abraço aqui, devolver aqui a gentileza pro Pedro Cláudio Araújo, é... Pedro Cláudio Araújo, repórter, locutor, e pro Carlin, Carlos Poeta, que tava narrando o Democrata. Mandaram um abraço pra mim aí. Beijo pra vocês, meninas. Estão ligados lá? Me assiste, fi.